Olá a todos, você acompanha a fanpage do Jornal Popular, voltamos aqui com essa live, a gente fez uma live anterior, mas tivemos um problema ali no sinal, a gente está na área rural de Araucária, então tivemos uma, o sinal celular não é muito bom, acabamos tendo uma queda, então a gente está acompanhando aqui pessoal, neste momento onde a viatura do corpo de bombeiros e também do SAMU, vocês estão vendo aqui na minha frente a viatura do SAMU, ali logo à frente da viatura do SAMU está a viatura do SEAT, bem como também está por aqui a viatura da guarda municipal, onde eles dão atendimento neste momento, há uma batida que o motoqueiro bateu contra o guarda-reio aqui da Pedro Eusebio Lemos, que é a estrada do Tietê. Pelo que chegou para a gente aqui, situação da vítima é um código 3 pessoal, código 3 que é vítima em estado grave com risco de morte. Neste momento, ele está dentro pessoal, aqui dentro da viatura do SAMU e os socorristas, tanto do SAMU como do SEAT, pelo que a gente apurou, estão tentando fazer a reanimação dele aqui, a batida foi bem forte. Na primeira live a gente conseguiu mostrar um pouco mais próximo ali a viatura, a moto, só que ali o sinal celular é meio ruim, então se eu me mover muito aqui a gente acaba perdendo o sinal. Aqui pessoal é a Pedro Eusebio Lemos, é a estrada do Tietê, que liga a BR 476, que liga ali a rodovia do Houston, quando você vem sentido contenda, bem ali na entrada do motel Stilos, você tem acesso a Pedro Eusebio Lemos, que leva até a região, até a localidade rural do Tietê e também ao município de Fazenda Rio Grande. Então os bombeiros ali, o SEAT, também o SAMU, os socorristas do SAMU e os bombeiros ali do SEAT estão tentando fazer a reanimação, estão tendo os primeiros atendimentos ali para estabilizar a vítima e que para que uma vez estabilizada ele possa ser feito o transporte dele, a transferência dele para uma casa, para uma unidade de saúde, possivelmente o Hospital Municipal de Araucária ou o Hospital do Trabalhador, que é o hospital de referência para situações de trauma. Então pessoal, a gente está acompanhando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho do SAMU, deixa eu ver ali o socorrista do Corpo de Bombeiros, deixando a ambulância do SAMU e eles estão tentando fazer ali a estabilização da vítima, um código 3 pessoal, um acidente bem grave aqui na região da Pedro Eusébio Lemos, aqui só é uma área de curva, então muito provavelmente ele tenha se perdido ali na curva e ele bateu com a moto, aparentemente uma CG ali, tem até ali um pedaço da caixinha dela que caiu, bateu ali contra o guarde-rei. Então pessoal, vamos tentar aqui? Peço até desculpa se eventualmente a gente não, esse sinal caiu ou se a live estiver num ritmo mais lento, assim, porque às vezes acontece de ter o sinal travar, né? Então pessoal, socorristas do SEAT e do SAMU, dão atendimento a essa situação aqui neste exato momento. Vamos tentar caminhar um pouco aqui para mostrar para vocês, acidente nessa tarde de sábado, final do dia de sábado, uma situação, um código 3 aqui, entrou como código 3 e o bombeiro está dando assistência aqui neste exato momento. Vou tentar ver se já tem mais alguma outra informação, a gente não... Obviamente a prioridade neste momento dos socorristas é fazer a estabilização da vítima, né? Então a gente, enquanto faz a live, sempre está torcendo, obviamente, para que a vítima possa ser estabilizada, para que seja socorrida e levada aí para o hospital de referência mais próximo. Pessoal, aqui na Pedro Eusébio Lemos, é a Estrada do Tietê. Inclusive, se você estiver vindo para cá, dá uma olhadinha, pessoal, venham com mais calma aqui, porque o trânsito aqui é... a Guarda Municipal está orientando o trânsito aqui, colocou alguns cones na pista justamente para que as pessoas, para que o Corpo de Bombeiros e o SAMU possam fazer o seu trabalho de maneira mais segura. Pessoal, aqui foi uma colisão. Uma colisão... É a moto contra o anteparo, na verdade. Então, aparentemente, o motoqueiro se perdeu... Esse é um trecho da Pedro Eusébio Lemos, que tem uma pequena curvatura aqui. Então ele se perdeu e bateu forte contra o guarda-reio da pista. Pelo que a gente vê aqui, até deu uma boa entortada aqui no guarda-reio. A gente está acompanhando aqui o SAMU. Dando os atendimentos aqui. Vamos verificar. Vamos tentar caminhar um pouco ali para frente, pessoal, para mostrar também aqui, para ver se a gente consegue mostrar aonde foi aqui a batida. Se por acaso começar a travar, espécie que fiquem aí na live, para que a gente possa orientar. Aqui a viatura, olha ali, tem um pedaço do que sobrou da moto ali, né? Pode falecer? Isso aqui, pessoal. Corpo de bombeiros fazendo aqui o atendimento. Vamos tentar aqui, ó. Bem ali do lado da... Bem ao lado aqui da porta da viatura do SEAT, onde está... Onde está a moto ali, a caixinha da moto. Um pouquinho para frente. Vamos mostrar para vocês aqui. Um pouquinho para frente ali, ó. Vamos tentar mostrar. Torcei para que não caia o sinal. Está ali a moto, né? A moto. Parte da frente da moto. Pode ver que ficou bem destruída ali. Ele se chocou muito, principalmente, bem aqui, ó, pessoal. Essa é a moto ali. Bateu. Aqui está a caixinha da moto. A gente sempre toma o cuidado, pessoal, obviamente, de neste momento de levar a live, a gente não trazer qualquer identificação da placa da moto, alguma coisa assim. E, eventualmente, a família está acompanhando a live, não sabe ainda do acidente. Então, a gente evita fazer a identificação da placa da motocicleta por esta razão. Então, aqui ele está dentro da viatura aqui do SAMU, onde ele está recebendo ali os primeiros, recebendo os atendimentos ali. A gente vê o trabalho, acompanha o trabalho da estabilização da vítima que o SAMU está fazendo neste exato momento. Então, pessoal, infelizmente, aqui, pelo que a gente acabou de receber a informação, a vítima não resistiu mesmo, já é uma situação de código 4, a vítima veio a óbito. Apesar ali do trabalho do corpo de bombeiros, do trabalho dos socorristas do SEAT e do SAMU, a vítima desta colisão aqui não resistiu. Não resistiu, infelizmente, é uma informação que a gente nunca gosta de repassar, mas a vítima não resistiu. Ela colidiu, ela bateu, pessoal, aqui, nesse anteparo aqui. Ela morta ali vermelha, bateu no anteparo. Foi feito ali os atendimentos pelos socorristas do SEAT e também pelos socorristas do SAMU, mas, infelizmente, a pessoa não resistiu. Foi feito todo o trabalho para tentar estabilizar, mas é um caso que o corpo está dentro da viatura ali do SAMU. E agora vai ser feito os procedimentos para encaminhamento ali para o PML, possivelmente, liberação para a família. Então, pessoal, essa é a live que a gente tem para fazer para vocês nesse momento. Infelizmente, essa colisão aqui, essa batida da moto contra o anteparo, a vítima não resistiu. Muito obrigado por acompanhar o Popular, o Popular Especialista em Araucária. Obrigado. Obrigado.